Filme número 153 que Ariel Selbach traz pra você aqui nesse momento, este filme foi uma sugestão do Alexandre Pereira da Silva, obrigado, um abraço, prestigiu um outro filme aqui em críticas de cinema by Ariel e sugeriu o filme Paradox, ou Paradoxo, que é o filme que eu conto agora pra todos vocês, esse filme é lá de 2016, vou iniciar aqui com a sinopse, em Paradoxo, estrelado pela Zoe Bell e o Malek Yoba, um grupo de pesquisadores escondidos em um bunker subterrâneo secreto experimenta um acelerador de partículas que supostamente abrirá um buraco negro que permitirá uma viagem no tempo, um sujeito acaba se aventurando a testar o equipamento e viaja uma hora para o futuro, e lá ele encontra uma cena horrível em que a maioria de seus colegas cientistas está morto, olha só, no laboratório, e então, inclusive junto com isto, um cronômetro que vai destruir o prédio em poucos minutos, então ele regressa para avisar aos seus amigos e também descobrir o que deu errado e quem dentre eles é o criminoso que foi responsável por isso, essa é basicamente a história que você vai encontrar em Paradoxo, o filme de 2016. Ficha técnica, o diretor é o Michael Hurst, o filme tem, como eu já trouxe os nomes, estrelando a Zoe Bell, ela é uma atriz da Nova Zelândia, também tem os americanos Malik Yoba e ainda o Adam Huss, dois americanos que também participam das filmagens. O filme foi lançado em 15 de abril de 2016, eu tenho poucas informações com relação ao lançamento, e também quanto ela arrecadou, enfim, foi um filme de baixo orçamento, já vou comentar sobre isso na sequência. Tem 90 minutos de duração, uma hora e meia, produzido nos Estados Unidos, linguagem oficial, portanto, é o inglês. Vem comigo, pontos positivos, negativos e também os comentários e a minha nota para este filme, mais um filme que trata do assunto Viagem no Tempo, quem acompanha aqui o canal com frequência sabe que este é meu assunto preferido, portanto, você já imagina que eu vou rasgar alguns elogios para este filme. Bom, começando aqui com os pontos positivos, então, para este filme lá de 2016, eu vou usar isso como ponto positivo, é um daqueles filmes que você precisa assistir mais vezes, é um filme simples, porém tem uma história com um tema complexo, que é justamente a Viagem no Tempo, e segue o desenrolar das cenas durante os 90 minutos sem muitos aborrecimentos, portanto, para mim, um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, o diretor do filme usa algo que eu já vi em outros filmes, ele mostra uma cena do futuro no começo do filme, para nos deixar a par do que está por vir e também curiosos, depois ele retorna, então, para contar a história a partir do início propriamente dito, isto é visto aqui neste filme. Terceiro ponto positivo, o final dele é muito interessante e bastante imprevisível, ponto super positivo para isso, sem dúvida, um filme bom com um final ruim não funciona, e vice-versa também, aqui não acontece. E o quarto ponto positivo, a questão da atriz do filme, a Zoe Bell, provavelmente a que mais se destacou, aqui neste filme, ela nos faz lembrar, ou me fez lembrar, a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro, talvez tenha sido intencional por parte do diretor, não sei, mas lembra muito ela aqui neste filme. E, para fechar, pontos negativos, tenho dois aqui a destacar, primeiro, os efeitos especiais são ruins, principalmente as cenas finais do filme, onde envolve alguma ação, as cenas lembram filmes lá dos anos 80, mas na verdade estamos em 2016, aqui na produção dele. Também, o segundo ponto negativo, existem momentos em que os personagens fazem drama, em vez de procurarem salvar suas vidas, também ficam um pouquinho forçados. Na verdade, o roteiro em si, ele tem as suas limitações, até pelo baixo orçamento, então tem alguns detalhes que são negativos por causa disto. São os dois pontos negativos que eu trago aqui neste filme. Um detalhe, algumas cenas com mortes violentas, portanto, cuidado quando você for assistir, e é o tipo de filme que quem criticar está certo, e quem gostar também. Bem, eu como gosto do assunto, viajo no tempo, é muito difícil assistir um filme deste gênero, que eu não goste, que não me agrade, até hoje nenhum dos que eu assisti, realmente não me agradaram. Então, eu sou suspeito em falar, mas para mim o filme foi bom sim, valeu a pena, como eu disse, tem seus defeitos, mas as cenas seguem sem muitos aborrecimentos, sem nada extremamente grave. Resumindo, o quebra-cabeça temporal que é visto no filme é suficiente para distrair e esquecer desses pequenos detalhes da produção, como os efeitos baratos. É daqueles tipos de filmes que mereciam, com certeza, um orçamento maior. Porém, com outros filmes que já contamos por aqui, por exemplo, Primer, Crimes Temporais, esses filmes aí provam que é possível, sim, fazer um bom filme com um baixo orçamento. É o caso deste Paradoxo, lá de 2016, mas sem dúvida nenhuma, com um orçamento elevado, seria muito melhor. Mas uma daquelas ideias que foram aproveitadas de forma bem aquém do que poderia, sem dúvida nenhuma, a ideia e a história desse filme, o roteiro, poderia ter sido muito melhor desenvolvido, mas sem dinheiro, infelizmente, não se faz muita coisa. Eu não sei da história do filme, enfim, esses detalhes eu não tenho como foi feito, enfim, mas ele é bem amador, dá para ver, e com certeza o orçamento não foi muito alto, não. Como os dois filmes que eu citei aí, o Primer e o Crimes Temporais, inclusive, esse filme é muito parecido com o Crimes Temporais, que já contamos aqui no canal. Você que já assistiu e gostou, então com certeza vai valer a pena assistir esse aqui também. Então, como esses dois filmes citados, que também são de baixo orçamento, ele precisa ser assistido com certeza novamente, talvez mais de uma vez, para conseguir entender. Tem muitos pontos que você... O próprio assunto Viagem no Tempo já gera isso no espectador. Ele é complexo, por isso que é legal, né? Então, ele merece, sim. Eu estou fazendo essa crítica assistindo só uma vez, mas deveria, sim, assistir mais vezes para ter um total entendimento, porque tem cenas que você fica pensando. E é o mesmo comentário que eu fiz lá no Crimes Temporais. Se o filme consegue fazer você ficar comentando depois que o filme for assistido, inclusive o Crimes Temporais é um dos filmes que mais tem comentários aqui no YouTube. E isso mostra que as pessoas ficam falando do filme após assistirem. Isso é um ponto muito positivo também, sem dúvida nenhuma. Se você esquece logo, não quer mais saber, só critica porque é muito ruim, né? Como isso acontece também aqui neste filme, também é um ponto positivo, sem dúvida. Eu vou dar uma nota para ele. Eu não vou dar a sexta estrela pela questão dos defeitos, né? Quem acompanha o canal com frequência sabe que a sexta estrela só ganha aquele filme que praticamente é impecável, né? Que entra por rol dos meus favoritos. Mas esse aqui vai ganhar a quinta estrela porque é muito bom, na minha sincera e singela opinião. A minha nota sempre conta com o principal quesito, que é se me segurou a cadeira assistindo do começo ao fim, se não deu aquela vontade de desligar antes, enfim. E aqui não acontece. A curiosidade até o final realmente me pregou a cadeira, como eu disse, do começo ao fim. E o final que eu citei antes também é um final que realmente me surpreendeu. Não é previsível de forma nenhuma. Portanto, assista. Mas, como eu disse antes, é um filme que quem criticar está com razão e quem gostar também está. E quem não gosta do assunto Viagem no Tempo, talvez não valha a pena assistir. Mas se você gosta, como eu, assista, porque Ariel Selbach recomenda Paradoxo 2016. Mais um filme contado aqui nas críticas do cinema. Bye, Ariel. Espero ter agradado e até o próximo filme.